Muitas pessoas estão relatando que tiveram problemas com os fones da KZ sem fio, KZ-T1 e agora o KZ-E10. E eu trouxe aqui para o canal o KZ-T1 e funcionou normalmente, não tive nenhum tipo de problema. E o T1 saiu como um beta da KZ para testar o sistema, tanto que está até meio difícil de encontrar ele para você comprar hoje em dia. E a essa altura do campeonato você já leu aí, já sabe que eu trouxe aqui para o canal o KZ-E10. Vamos dar uma olhada nesse fone melhorado da KZ que promete bater muitos aí no mercado, ainda mais pela faixa de preço que eles encontram. Vamos passar o estilete nela aqui e ver como é que esse fone vem aqui dentro. Está todo mundo curioso sobre esse fone da KZ e se realmente ele cumpre o que promete. Ele vem nessa caixinha aqui preta, muito bonita, grande e um pouco pesada. E olha só que bacana que nós temos, olha a caixa, bem bonita, preta. O acabamento aqui é um preto fosco e os desenhos são preto brilhante, tá? Todas as escrituras que tem aqui em cima e aqui atrás também, nós temos mais algumas coisas escritas e tudo em preto brilhante. Mas vamos parar de enrolação e vamos abrir essa caixa. Tem lacradinha aqui, bonitinha. Eu comprei, chegou em 28 dias, tá? Não demorou para chegar. Aliás, tudo que a gente está comprando de uns meses para cá está chegando bem rapidamente, tá? Olha aí, que legal, caixa bonita. A casa mudou um pouco a identidade visual dela aqui, está um pouco diferente o logotipo, né? Show de bola, hein? Bem premium mesmo, bem bonito. Vamos tirar aqui, esse é o momento, galera. É uma caixa estilo gaveta, né? Ela é parecida com os outros sonhos, só que ela é maior, né? Olha que show! Mais nada aqui. Bem legal, aqui a gente já vê o case, né? Que é um powerbank, já o dock, né? De carregamento, acessórios e instruções. Então vamos abrir aqui e ver. Ah, outra coisa, o link de onde eu comprei eu vou deixar na descrição e eles mandaram de brinde. Essas borrachinhas, que na verdade é de espuma, é daquela espuma inteligente, tá? Aquela que se amolda ao seu ouvido. Parece muito aquela espuma dos protetores auriculares, tá? Aquela que você aperta, põe no ouvido e ela volta. Vamos abrir para dar uma olhadinha, ó. Eu não testei ainda esse tipo de espuma, mas eu inscrito os outros que não gostou, ó. Tá vendo lá? Ela fica do jeito que você põe e ela vai voltando ao normal aos poucos, que aí se amolda ao formato do seu canal auditivo. Bora lá, então. Abrir, tirar esse acrílico aqui e ver como é por dentro. Sempre o mesmo padrão, né? Da caixinha com essa tampinha de acrílico. E olha só, um preto fosso muito bonito. Um case grande até, parece uma saboneteira, né? Aleluia! USB tipo C, já. Graças a Deus. Aqui embaixo tem um adesivinho. Vamos ver o que vem nessa caixinha de acessórios aqui. Aqui não tem mais nada. E aqui, creio que sejam outras borrachinhas. De fato, são, tá? Borrachinhas brancas. Ó. Mais dois pares, tá? Então você tem, com o fone, dois pares que já vêm nos fones, mas dois pares aqui extra, tá? Nós temos aqui o cartãozinho de garantia. Outro livrinho, que é um folderzinho de garantia também. E aqui estão os manuais, tá? Eu não vou ler agora, mas se eu tiver alguma dúvida, eu não conseguir parear ele, aí eu vou dar uma olhadinha. E aqui dentro eles mandaram o cabinho pra carregamento, tá? Bem pequenininho, né? Pra você ligar no computador mesmo. Inclusive, eu aconselho vocês a sempre usarem a porta do computador ou um carregador de baixa potência, tá? Você pode ligar a bateria do seu aparelho aí, do seu fone. Então, USB tipo A e USB-C aqui, ó. Já moderno. Graças a Deus. Obrigado, KZ. E vamos dar uma olhada nesse monstro aqui. Olha só. O case. Não sei se é metal, parece plástico, mas é bem bonito. Só que deixa bastante mancha, tá? Ó, vocês já estão vendo aí. Fica bastante manchado. USB tipo C é uma luzinha pra indicar o carregamento e vamos abrir. Tem um chanfro aqui, né? Você coloca o dele e puxa. Olha só que bonito. Eu não sei porquê, mas assim que eu abrir ele já ligou a luzinha ali, ó. É bem bonito, hein? Bem diferenciado, ó. Show de bola. Porque todos os componentes que tem aqui dentro, drivers de som, a bateria dele fica pra fora, tá? Aqui nós temos um ímã, que vai colar com essa parte, tá? Ó. E aqui tem dois calços, pra ficar bem presinho aqui os fones. E vamos tirar eles aqui pra ver. Logo a gente vê que ele é bem diferente do T1, tá? Na parte externa aqui parece um pouco, só que internamente ele tem um encaixe aqui diferente, ó. Que é pra ficar melhor dentro do seu ouvido. Borrachinha branquinha, igual a que vem sobressalente. Ponteira é em metal também, tá? Acabamento de excelente qualidade, tá? E aqui é um cabinho de silicone, é flexível. Deixa eu ver se sai. Não sei. Eu acho que não. Ele é fixo aqui, tá? Até parece que sai. Deixa eu ver no manual. Não tem que fazer o que eu fiz, tá? Ele não sai daqui. Isso aqui é fixo então, tá? É até legal, porque pra quem gosta disso, praticar esportes, essa voltinha com esse pezinho aqui atrás vai ajudar ele a ficar fixo na sua orelha e não cair, tá? Se você não sabe, ele tem cancelamento de ruído ativo, tá? E ele tem dois microfones pra fazer isso. Um é aqui em cima e o outro aqui embaixo, tá? O faceplate dele aqui parece de borracha, com um pedacinho aqui de metal ou plástico, né? Bem bonito. E a parte de baixo é um preto brilhante. São três pinos pra carregamento. E mais um furinho aqui que é o respiro do alto-falante, tá? Vocês já viram o que tinha que ver. Vamos agora ao teste, né? Ver se realmente ele entrega um som muito bom. Porque qualidade e especificações boas, ele parece ter, né? Vamos testar pra ver. Vamos lá. Pra parear ele no celular, nós vamos fazer um procedimento aqui, tá? Aqui embaixo, perto do ímã, eu achei que esse redondinho era o ímã, mas não é. Esse aqui é um botão, tá? Você vai apertar o botão até a luz ficar verde. Olha lá. Agora a gente vai abrir o Bluetooth do celular. O procedimento aqui é um pouco diferente, ó. Parear no dispositivo. Ele já achou. Você clica. Ele vai fazer o pareamento ainda com o fone no case, tá? Tá conectando. Permitir. Conectou. Depois da primeira conexão, pra fazer novamente é muito fácil. Mas você não pode retirar o fone do case, tá? Abre o case. Ele já vai identificar ali. Você vem. Abre o Bluetooth. E ele vai fazer a conexão sozinho, tá? Olha lá. Se você olhar aqui, ó. Conectou. Agora a gente tira ele do case e vai testar. Como eu nunca tinha testado essas borrachinhas com memória, que eles falam, né? Alguma coisa desse tipo. Eu vou colocar elas aqui pra ver como fica, tá? Um inscrito aí disse que testou e não gostou. Ela não isola muito bem. Eu vou pegar as médias. Eu achei que eram fornecedores paralelos que vendiam. É a própria KZ que fabrica. E vamos tirar aqui. Só tirar. Você puxa com cuidado pra não rasgar. E enfia a outra aqui, ó. Pra entrar essa é muito fácil. Faz até demais. E eu acho que é até grande demais essa aqui. A vedação dela é até que boa. Porque ela entra dentro do seu ouvido. E aí ela dá uma enxadinha assim. Fica bem vedada. Meu medo é o seguinte. Ela começar a voltar o formato dela e começar a escapar de dentro do ouvido. Outro problema. Olha só como que isso aqui entra no fone, ó. Não tem trava nenhuma. É muito fácil. Quando eu fui retirar do meu ouvido, uma ficou lá dentro. Então assim, eu também não gostei. Foi a opinião de um dos inscritos. Não gostou. Eu particularmente também não gostei. Não usarei. Não vou usar, inclusive, tá? Galera, tava ansioso pra chegada deles aqui e pra testar. O que a KZ fez aqui foi realmente excepcional. Esse fone de ouvido, ele tem uma qualidade de som muito boa. Comparando com os fones com fio, eu diria que ele é um KZ S10 Pro. Sem fio. Só que com uma pitadinha, uma coisinha, um pelinho assim a mais. Em agudos e médio-altos, tá? Ele tem, dependendo da música, se você escutar ele muito alto, ele vai poder te irritar um pouquinho. Mas porque ele tem muito volume. Ele tem muito volume. É impressionante como ele tem volume. E como ele consegue um som tão bom? Ele tem, basicamente, o mesmo padrão ali de formatação do KZ S10 Pro. Tirando que ele tem um drive de armadura a menos. Ele tem um drive dinâmico e quatro drive de armadura. Então, eu poderia falar pra você que ainda não testou, não tem base, pra entender o que eu tô falando, é o seguinte. Imagina uma caixa de som só com subwoofers. E aí fica aquele som com muito grave e abafado. Aí você coloca cornetas e tweeters. Vai dar um brilho na voz. Vai conseguir um brilho melhor na música. É justamente isso. Ele tem bastante grave, bem equilibrado. E também tem os agudos ali, os médios, bem gostosos de escutar. Você escuta detalhes da música. Então, pra mim, é o melhor fone que eu já testei sem fio, tá? Ele tem o Bluetooth 5.0, que você vai conseguir uma conexão rápida, de qualidade e automática. O tipo de Bluetooth dele é da Qualcomm, tá? É um dos últimos chips lançados aí. E tem a qualidade de ser da Qualcomm. É o QCC 3020. Em relação à bateria, cada lado do fone tem 30 mAh de bateria. Isso vai tirar de 3 horas e meia a 4 horas de escutação, tá? De música ininterrupta. E o case, o powerbank dele ali, eu falo powerbank, mas é um case com a bateria. Onde vai carregar os seus fones. Ele tem 1100 mAh, tá? Então, faça os contos aí e você vai ver que vai conseguir carregar ele mais de 10 vezes. Isso é legal porque você vai ficar muito menos tempo na tomada pra carregar esse case. Os fones vão demorar de 2 a 2 horas e meia pra carregar totalmente, se você conseguir descarregá-los, tá? O case demora cerca de 4 horas pra dar uma carga completa. A distância que esse Bluetooth vai suportar você se afastar do aparelho é de 10 a 15 metros, tá? Eu trouxe aqui pro canal a cor preta, mas você pode encontrar na cor cinza ou branca também. E esse fone tem cancelamento de ruído ativo, tá? Ele tem o microfone em cima e na parte inferior também, de cada lado do fone, pra cancelar ruídos externos. Pra você ter uma imersão maior do som que você tá escutando. Essa luzinha azul que você vê quando você abre o case, tá? Ela serve pra te indicar a quantidade de bateria que ele tá. Ela vai piscar nas cores azul, verde ou vermelho. Sendo que dentro da cor azul significa que o case tem de 70 a 100% de bateria, na cor verde de 40 a 60% de bateria e na cor vermelha de 5 a 30%, tá? Então você consegue saber mais ou menos quanto ele tem de bateria e se tá na hora de você voltar a carregar ou não. Quanto aos controles, esse fone de ouvido não tem botão, tá? Então ele é touch, tanto o direito quanto o esquerdo. Então se você der um clique, ele vai começar a música. Clicou de novo, ele vai pausar a música. Se você olhar bem, a ergonomia do case é parecida com a do T1, tá? Os fones vêm esteticamente colocados ali pra ficar bonito. O fone do lado esquerdo, ele vem do seu lado direito dentro do case. Então é invertido. Isso é uma coisa que eu achei esquisito. E outra coisa é que pra você mudar a faixa, pra você ir pra próxima faixa, por exemplo, você tem que dar dois toques no fone do lado esquerdo. Naturalmente pra nós, o que seria o correto? Vai passar pra frente, lado direito. Vai voltar e retroceder uma faixa, lado esquerdo. Aqui é invertido. Esquisito? Pra mim, é. Eu não achei legal e também a questão dele estar alocado dentro do case ali, invertido, eu também achei esquisito. Se você apertar e segurar por dois segundos, ele vai chamar a sua assistente social, a Siri ou o Google Assistants. Dentro de chamada, se o seu telefone tá tocando, clicou uma vez, ele atende, segurou dois segundos, ele encerra a chamada. Três toques no fone, ele vai fazer a última ligação que você tem feita no seu registro de ligações. São funções bem úteis, na minha opinião, só que o touch é bem sensível, tá? Às vezes, de você retirar e colocar no seu ouvido, você já vai tocar ali, ele já vai entender algum comando e vai executar. Tudo mais, galera, recomendo demais. Esse fone de ouvido sem fio, pra mim, é um dos melhores do mercado hoje. O meu não deu problema, tá? Muita gente tá falando aí que os fones estão vindo com problema, talvez, na hora de conectar, eu não sei. Pode ser algum erro do usuário ou pode ser um problema também. Nenhum fone que eu comprei da caseira até hoje, eu tive problemas em conexão, em perder um dos lados, parar de funcionar, tá? Infelizmente, esse aqui veio funcionando também, tá? A qualidade de som dele, eu já falei, é parecida muito com a do ZS10 Pro. Se você quer comprar, eu recomendo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ele tá saindo por cerca de R$280,00 direto no AliExpress. Se você não segue a gente ainda no Instagram, vou falar pra você ir lá agora e começar a seguir a nossa page do Instagram, tá? Sempre eu posto lá as novidades, posto lá as promoções que estão tendo no canal também. Dá uma olhada como ele fica nos ouvidos. Uma coisa que eu achei bem interessante, aqui atrás, onde fica a bateria dele, você nem percebe que tá usando. Ao invés dela ficar encostada na sua cabeça, ela fica encostada atrás da sua orelha, olha só. Pra mim, foi bem legal, eu não consigo nem perceber. Ele tá aqui e não tá pra mim, não muda nada. É bem confortável, tá? Eu percebo que ele fica bem mais firme do que o T1, que fica meio solto. Se você pratica esporte, isso é muito bom, vai te ajudar. Não é o fone mais discreto, mas até por isso que eu comprei o preto, tá? Eu acho que é uma cor mais neutra. Mas por ele ter essa voltinha em silicone aqui e esse lugarzinho da bateria aqui atrás, ele acaba chamando um pouquinho de atenção, tá? Pontos negativos? Talvez a questão da estética dentro do case, deve ser colocado invertido, né? Outra coisa também que eu achei esquisito foi a USB ser na frente. Eu acho que fica mais bonito ser atrás, porque você coloca pra carregar e você vê o case de cima aqui, tem o logotipo da marca. E acho que fica mais bonito. E o case também junta muita marca de mão, olha só, gordura da mão, marca digital, é outra coisa que eu achei meio estranha. Mas, no geral, é um fone ótimo, excelente qualidade da KZ, parabéns por mais um lançamento. E se você não é inscrito, clica aqui em inscrever-se, segue a gente, ativa o sininho pra receber as notificações sempre, que saia vídeo novo também. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho